Estamos aqui hoje para o segundo vídeo de Roblox do canal, lembrando que já saiu mais um e cara, se vocês curtem Roblox, querem que eu continue postando dois vídeos de Roblox, então mano, já deixa aquele like porque é a primeira vez que eu estou jogando All Star Tower Defense, acho que eu falei certo e mano, eu estou ansioso pra caramba porque cara, eu não tinha assistido Naruto e eu estou quase terminando de assistir Naruto, dependendo, talvez eu termine, porque mano, Tá uma correria minha vida, vocês estão vendo, eu estou level zero, estou aqui com o Monteirinho e mano, eu quero convidar você a se inscrever no canal e ativar a notificação porque tem vídeo todos os dias, ô Monteiro, vem cá, vamos aqui no modo história, quero vir no modo história Bora ver uma história aí, mas essa história é nervosa? Eu não sei se a gente consegue jogar junto, você entrou aí? Entra aqui, vem cá Tá, tô aqui Não, pera, aquilo lá é pra sair Ah, vazio, aqui ó, entra aqui com o pai, você deve ter uma unidade equipada, uai Ué, como acontece aqui? Eu acho que falta alguma coisa pra gente fazer, pera aí, ô, 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 será que eu tenho que gastar minhas... Minhas gemas? Abre, ganhei o Naruto Ah, tá não, não era isso, nossa É, é equipar os... Esse personagem, é, mano Tem um Naruto e dois Goku, que provavelmente não deve ser bom, mas beleza Tá, suave Vamos, vamos voltar aqui O que foi, Monteirinho? Chega aqui no modo história Ah, tem um Gokuzinho no meu ombro, mano É uma engraçada Tem um Gokuzinho com o pai aqui E aí, vambora Tô colante aí, hein Demorou, chega aqui, chega aqui Cara, que negócio bem feito, cola pra cá, cola pra cá aqui, Monteiro Você precisa selecionar uma missão, eu acho Tá Aí, agora dá Eita, puxa, acabi Não, eu não quero o cara aqui não, vem cá, vem cá, Monteiro, sai Deixa eu sair aqui, sai, pronto Acho que ele vai ficar seguindo a gente, mano Também acho que vai Entra aí, entra aí, rapaz Isso aí, pode startar agora Mano, é a primeira vez, então, gente Provavelmente eu vou ser bem noob Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar me empenhar ao máximo E, cara, se vocês gostarem Se vocês quiserem mais Mano, vão comentando e me dando dicas Que eu posso aprender E trazer mais vídeos disso pra vocês, beleza? Caramba, tá O que que... Tipo assim, pelo menos o que eu entendi Os mobs, eles vão vindo aqui E eu tenho que colocar o Goku E o Narutinho pra poder ajudar Então, ó Vou colocar um Goku aqui em cima E aí, eu não tenho mais nada O Goku aí Olha lá, vai soltar o Kamehameha Eita, poxa Quem que é isso aqui? Goku, intervalo Ele não fala exatamente o que ele faz Ó, tô só ganhando a grana Ó, o Goku tá atacando, né? Só que ele demora, mano Ô, Joãozinho, esse aqui realmente parece O que? Sim Próxima horda, sim Esse aqui realmente parece o Planet vs. Zombies Porque a gente só coloca os bichinhos E eles vão atacando Ó, o Naruto dando porrada Tu tem o Naruto? Acabei de colocar aqui, ó Eu não equipei ele Então, tipo, só tem o... O Goku Eu achava que só podia um Não, pode quando tu conseguir Olha, eu não sei se tem um limite Eita, eu caí aqui Eu não sei se tem um limite de... De torre, mas... Ó, eu acho que ele vai com o Inaizinha Ai, ele vai com o Inaiz Isso é lentinho, né? Mano, eu vou pra próxima Vou pra próxima Vou colocar outro Naruto aqui Pera Aqui Aqui Ô, ô, ô Você tá bravo Vou colocar um Goku aqui em cima Ele tem um range bem grande Tá, pelo que eu entendi É como se fosse um modo história Onde basicamente a gente tem que ir passando as coisas Cara, mano Eu só tenho que entender o que cada um faz direito Mas, né? Tá, eu não quero colocar você Naruto Tá, aqui não mostra muita coisa Ele tem 10 damage SPA Ele não tem... Tipo assim, eu não sei se ele tem alguma coisa É, algum tributo especial But, né, pro... Véi Você tá empolgado, hein, Mandeira Fala tua Vou matar, João Um bom voyage Vai na fé É nosso Uhul Ah, pra que fazer isso, maluco? Coloquei os Gokuzinhos tudo aqui em cima, mano Esse aqui é o soldado alienígena Ele tem 64 de vida Eita Tá vindo outro Tá falando que vem um inimigo poderoso ali, hein Vai, Naruto Ah Tem como a gente upar os personagens, eu acho Peraí, deixa eu ver Aí, ó Peguei o narutinho Ó, só não dá próximo Porque veio um personagem poderoso Então, mano Pode ser que dê ruim, entendeu? Aham Nossa, o Gokuzinho é mais caro pra atualizar 350 Mas ele dá muito mais dano Com medo, cara Não, não Fica tranquilo Fica O Goku é habilidoso Vamos, vamos Ó, já vou chamar a próxima Brau na diagonal Morreu Pega o Kuzinho Ó, ó, ó Brau Mano, ele lança o Kamekameha bonito, hein Véi, dá até gosto Vamos aqui Eu vou dar aquele bridge bravo Dá uma pibreidada nele já Pra deixar daquele jeito Caraca, mano Mano, imagina isso aqui com mais personagens Tipo, de anime É muito maneiro É, então, mano Tem muita coisa Eu vi Eu sei que tem o Saski Eu sei que tem Vixe, eu não Mano, eu não Pra dizer bem a verdade Só isso mesmo que eu sei Eu não manjo muito É Eu confesso pra vocês Que eu tenho que aprender bastante coisa E, mano Por enquanto eu tô gostando Eu tô falando bem a true mesmo Eu tô curtindo pra caramba, velho Não é o negócio que tipo assim Eu Eu achei O que, Monteirinha? O que eu achei um ponto negativo É o espaço pra colocar eles Que eu acho que tem pouco Não, não é É que eles são pequenos, entendeu? Então, tipo assim Parece que é pouco Mas não é Mano, é literalmente um jogo Tower Defense Com os poderes dos anímicos Mano, sensacional, velho Sensacional, mano Muito bom, cara E eu ainda tenho que desbloquear muita coisa Porque vocês tão vendo que eu tô level 0 Então, tipo assim Eu só tô Só na ata do destino E, Joãozinho? Tamo quase desbloqueando O negócio tá rodando aqui, ó Tá da roda Vocês não tão tancando, não Eu vou chamar a próxima Ó, vou pra o Naruto aqui, hein Ó Certinho Logo, logo ele tá level 2 Em 1800 foi pro level 2 Calda peluda Ó, ele tá atacando mais rápido Os Gokuzinhos ali já tá dando conta Quase, mano Ó Então meus Gokuzinhos tá pelando, pô Eu não sei se tem combo Geralmente quando tem jogo de Tower Defense Tem os combos Tipo, tem alguns Algumas Alguns, por exemplo Aqui eu vou ter que falar personagem Mas provavelmente tem Ah, você viu que o nome é Zaruto, não é Goku? Aí o nome do Goku é... É Goku? Eu vi, eu vi Eu percebi isso É por causa da questão de copyright Mas é o seguinte É... Ah, eu lembro que tem o Barba Negra Barba Branca Não sei se é um desses também E, mano É... É tipo... Cara Eu sei que tá ligado Não sei se na verdade tem ou se não Tem aqueles combos Onde você coloca um que dá mais dano Com um que é mais lento Tá ligado? Tipo, ele deixa os... As hordas congeladas Uns negócios assim, mano Muito show, muito show Eu quero par o Naruto ali pro... Pro próximo level, mano 1800, falta pouco Opa, bem esse daqui, velho Vai, Naruto Zuma É, João O bicho tá virando um Super Saiyajin Eita, poxa A hora dele Nossa, o Naruto virou a... A Cube de uma cauda, mano Caramba, que doideira Ô, Gugu, que da hora Ele tá com... Parece que ele tá com o Kaioken Caraca O Naruto aqui liberou a... A uma cauda, mano Eu vou upgradear agora o Gokuzinho, ó Ô, essa daqui eu acho que não se ganha muito fácil, mano Então, é que é a primeiro também e tal, né Aham, mas eu curti, velho Olha, olha... Olha o Naruto jogando a mão lá Nossa, cara, mano Que doideira Rapaz, mano Curtir, velho O negócio é brabo Aham, ô, João Esse aqui é o... É o... É o level máximo do Goku É? Você colocou no level máximo? Eu vou colocar o meu também no level máximo Já... Eu já... Vou ficar mandando vir as próximas horas já Mano, o Goku tá quase... Ele tá... Ele, tipo assim, ele pega uma área absurda, mano E o Goku, ele demora 5 segundos pra dar o ataque Então, tipo, muito... Tá, toma uma rodada 10 Por enquanto tá tudo nice Tá tudo tranquilo A gente tá tampando muito bem Começar o Paus Narutinho Mano, é só o Kamehameha pra cá Kamehameha pra lá Já... Próxima, próxima ordem Tá brabo Lógico Olha, quanto... 72 de delas É, só que o SPA do... Do... Prioridade Primeiro RNG Eu tinha que entender o que que significa esses termos Vai, Narutinho Mano, nós vamos esperar um pouco Porque tá acumulando bastante... Bastante coisa Aí, chama a próxima ordem A gente se... A... A... Horda E a gente se larga uns com um pouquinho Tem uns poderosos Caraca, mano Eu gostei É legal Tipo, tu... Tipo, é os bonecos que jogam Tipo, tu começa a entrar na pera De pegar mais dinheiro Pra roubar ele Sim, mano É... Tor de defensa Tor de defensa Muito nice, velho Vixe, João Ai, monteiro Entrou um Ai... Nossa, já era Perdemos Nossa, tomamos uma piçaba, velho Nossa, velho Que raiva, cara A gente jogou dois, né Duas ondas Não, a gente jogou bastante Será que é porque a gente só... A gente tava com um personagem ruim? Ah, eu não sei... Eu já vim pro level 4 Eu também tô no level 4 Deixa eu colocar o... O Zaruto aqui Ó, tem o Kilua pelo que eu tô vendo Tem a Tenten Pera, tem como evoluir o Naruto? Tem Isso que eu tava vendo agora Só que tu precisa de... De money, money Onde que foi o dinheiro? Ah, não tem nada de dinheiro Tarefas, vamos lá Tem algumas tarefas Ok, peguei algumas tarefas Ó, tem como eu girar mais uma vez, mano Eu vou girar, tô nem aí Vamos lá Espero que venha alguma coisa... Nossa, veio outro Zaruto, velho Onde que é girar isso aí, pô? É, beleza Eu preciso de moeda Eu não tenho moeda Eu preciso de muita moeda É Bora pra mais um minho, Monteiro? Bora, bora, bora Eu tô... Eu tô indo lá Pra um modo histórico Chegando lá Tô do seu lado Ai, eu não vi que você tava surgindo Vem aqui, ó Simbora Seleciona aí Bora, simbora, 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 simbora Simbora, Joãozinho Agora a gente tem que mitar Ó, Monteirinha é agora ou nunca, hein Eu acho que é agora Cadê? Vamos ver Tá, é o seguinte Vamos começar com aqui, ó Vamos começar com aí Vamos simbora Já tá mirado ali, ó Caramba, a gente já upou 4 levels, mano Tu acha que foi pouco ou muito? Ah, eu acho que assim Foi bastantinho até E agora que a gente nem ganhou Eu acho que a gente tivesse que ganhar Até o pá mais leve ainda Ia, mas nós somos... Nós somos o fiasco? Não, acho que não é questão de ser o fiado Nós somos o fiasco Não, pô, nós somos... Vem, já vem a próxima ontem E os bichos já estão dominando? Vai, garotões Estão bem, antinha? Estão, mas... Vai, charuto Bom, já vem a próxima Que hoje eu tô sem massagem Narutinho finalizando ali Caraca Vamos simbora Já chama o próximo Não, esse aqui eu vou dominar É que eu não tinha o Naruto Ah, agora eu e tu tem, meu filho Ó, só varão na diagonal Ó, eu tenho 4 Goku ali em cima Só pra tu ter razão Eu tô vendo, filho Os bichos estão só caminhando errando pra cá Caminhando errando pra lá Se a gente passar é God, hein Não, já vou chamar até a próxima Tô nem aí Tô aceleradão Calma, Joãozinho Pro Carmo Ah, isso aqui é baratinho com o papo O Naruto É, duzentinho O Naruto é mais de boa do que o Goku Só que depois ele começa a ficar um pouquinho carinho Aí é mil e oitocentos Só o primeiro que é mais suave Ele ficou mil É, então Aí ele passa o Goku com força Já vou chamar a próxima Vamos simbora Cara, eu sei que tem como a gente ver Quantas torres a gente pode colocar no total Mas eu não sei se tem algum lugar específico pra ver Se tem alguma coisa assim Queima nem ajudar Tem isso? Tem, porque pô A gente não pode sair colocando torre infinitamente, né Poxa, porque podia Não, tem um limite Nossa, o tanto de Naruto Que ele colocou Vai passar não Então tá bom Só com o Nai pra cima, filho Só com o Naizada Ó, a gente tá na onda sete Qual foi a onda? Foi na décima, né Que a gente não tancou Acho que sim Cadê? O que foi? Conai É, mano Os bichos Os bichos não saem nem dali, véi Essa é a intenção, pô Tem que drachardar pra ganhar Nossa, bem que tem uns que tá passando aí, filho Vou aumentar os Naruto aqui, hein Relaxa, pô Não vai passar mais não Não, não Tô tranquilo Tô tranquilo Dessa vez eu tô Dessa vez eu tô mais confiante, entendeu? Porque agora a gente sabe um pouquinho mais Como é que funcionam as coisas Então tipo assim Um pouquinho mais confiante o pai tá Eu não consigo mais O que é? Colocar Naruto É, porque Deixa eu ver se eu consigo Só oito Pode De Naruto Então É que tipo Eu só posso oito E tu oito Começar o Já chama lá a próxima Já vou atualizar aqui Mano Tá indo muito rápido, véi Ó Só danão brabo Mano Eles não vão tom de caramba, véi Não Eu acho que essa daqui A gente leva pra casa Acho que essa daqui A gente vence Meu amigo Vamos se embora Vamos se embora É Kamehameha É Kunaizada É Mãozada É tudo, meu mano É tudo Sai dando tudo Próxima onda Sim Vou deixar o pau cair a folha Olha Os bichos devem ser tacando a mão na cara deles Ó Caramba, o negócio tá louco agora Agora o negócio tá fumegante É, meu parceiro Próxima onda Sim Manda todas Calma, João Tô calmo Só confio no nosso potencial Ó Coloquei os três cubes No modo 1 Ali E bravo Ó Só subindo uma ousada ali Nossa Mano Mano Isso aqui a gente tá apertando, véi Não tão nem passando, véi Mano Vai, 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 vai Isso aí Isso aí Foco, força e fé Deixa eu ver se tem como eu dar uma almofadinha nos Gokuzinhos Vamos melhorar nesse daqui Pronto Próxima onda Fih, pode mandar vim tudo Tudo não Não, manda vim A gente vai perder Não vai, não vai, mano Eu tô sentindo, o negócio tá brabo dessa vez, tá diferente Só vou colocar Mano, os bichos não estão atancando, véi Que chega isso Vai, leva Tá na onda 13 Tá na onda 13 Ô, Tufiquinho Já, já tá acabando Tufiquinho? Ai, desculpa Troquei o nome Nossa, me tirou Ah, é que é força do hábito Coitado de eu É, tá olhando, olhando pra pensar por um lado eu fui um pouco malvado Cara, eu queria entender Mano, olha a diferença do Goku pro Naruto Olha o quanto de dano você deu a mais do que eu Então, puxa Vamos lá, vou tentar upar todos os Narutas o máximo possível Porque eu tô vendo que tá dando bom Mano, penúltima onda, velho Penúltima Próxima, próxima Eu não sei se vai ter boss Provavelmente vai ter Nossa, os Kamehameha Vou puxar pra próxima já Vem Vem Última A última, Monteirinho Vai ter boss? Nossa senhora Tá vindo tudo juntinho, mano Tá vindo tudo juntinhozinho, ó Caramba, mano Eles tão andando mais Eles tão andando Tô ficando preocupado, Monteiro Tô ficando preocupado Ai, Monteiro Não, João Eles não ganham Nossa, mano Mentira Não é o último Mano, é o personagem, velho Olha Mentira Ai, Monteiro Nós somos uma vergonha, mano Não, João Caramba Caramba Você tá vupando os Gocuzinho? Tá, meu co Eu não vou pôr os Gocu e os Naruto Cara, mas tá faltando Tá faltando Já fomos pro level 5 A gente vai fazendo as coisas, ó Concluindo as tarefinhas Já vai pegando as coisas Já vão fazendo os negócios E, velho É isso, rapaziada Mano Curti Vou falar bem a verdade pra vocês Curti Só que eu sei que a gente tem que jogar mais Eu tenho que aprender mais sobre o jogo Porque talvez eu tô fazendo coisa muito errada Mas é porque eu não conheço o jogo Não tô acostumado com o jogo E eu prometo pra vocês que eu vou treinar Demorou? Mas é isso, galera Espero que tenham gostado Deixa aquele like Fortalece a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamos Tchau